Para fazer esse efeito que eu te mostrei, nós vamos usar o Rotobrush na versão 2.0 do After Effects. Eu vou te mostrar como é fácil usar ele e realmente ele está com algumas configurações melhores e está tendo resultado meio melhor que as versões anteriores. Então olha só, eu tenho aqui uma imagem dentro da minha composição. Então eu tenho essa cena aqui do peixinho, porque ela é enorme, é bem grande. E dentro da minha composição eu separei aqui uma partezinha dela do que eu quero. Então mais ou menos aqui 5 segundos. E para funcionar, para trabalhar o Rotobrush, eu vou usar aqui as ferramentas do Rotobrush Tool e do Refine Addict Tool. Nesse vídeo eu vou usar só o Rotobrush Tool, que você vai ver que já tem um resultado mais suficiente a partir dessa versão 2.0. Uma coisa interessante que você deve saber sobre o Rotobrush é que a sua imagem, se tiver 29,97 frames, 24 frames, 60 frames, a sua composição tem que ter o mesmo frame rate. Para você fazer isso, você vê na sua composição, Composition Settings e verifica se o frame rate está da mesma configuração da imagem. Muito importante para ele calcular bem legal isso aí para você. Como é que o Rotobrush funciona? O Rotobrush é uma ferramenta do After Effects que serve para você isolar cenas. Por exemplo, eu não poderia gravar esse peixinho aqui no fundo verde, porque é um animal da natureza e você não tem controle sobre ele. Então vamos dizer que eu quero isolar esse peixe aqui na cena, para ele ficar trocando de cor, para desfocar o fundo ou qualquer coisa do tipo. O Rotobrush tem umas atualizações bem legais que eu vou te mostrar agora, que deixaram o resultado dele muito melhor sem precisar de tanto ajuste. Para ativar o Rotobrush, eu venho na minha ferramenta do Rotobrush Toon, Alt e W, clico duas vezes na imagem, dentro aqui da composição e eu tenho aqui a minha imagem. O que é que ele está mostrando aqui? O que é que ele está mostrando aqui? Eu tenho a minha imagem todinha do peixe, tá? E bem aqui é a parte que eu estou usando. Legal. Feito isso, eu vou... Com a ferramenta de Rotobrush, ela vai ficar assim com esses pontinhos verdes, com essa bolinha verde. Eu posso selecionar aqui o peixe que ele já vai selecionar para mim. Como é que eu aumento ou diminuo, ó? Certo? Pronto, eu seguro o Ctrl e ele vai aumentar ou diminuir para mim. Está vendo? Beleza. Então, quando eu clico no verde, ele seleciona. Quando eu clico no Alt, fica vermelhinho, ele tira. Certo? Então, eu poderia vir aqui e tirar tudo isso. Ou, vim agora com o verde e selecionar aqui só as partezinhas do peixe que eu quero, tá bom? Olha só. Certo? Feito isso, ele já vai criar aqui o Rotobrush e algumas configurações para mim de 2.0. Vou deletar, deixa eu tirar esse grid aqui que eu acabei ativando Deus sabe como, e vou aqui fazer essa pequena seleção. Quando o fader já fez uma seleção bem boa aí para mim, tá? Você pode, se você for criterioso, você pode vir aqui com a ferramenta brush, diminuir bastante ela, vir aqui com o Alt e tirar, tá vendo? Beleza. Fez essa seleção. Você pode ir andando aqui. O que ele está mostrando para você aqui? Que ele tem aqui essa barrinha, que é a barrinha que ele tem, que ele está trabalhando da imagem. Então, ele vem daqui até aqui. Eu posso simplesmente vir aqui nesse carinha e pedir para ele calcular só isso aqui do Rotobrush. A partir daqui, tá? Que é onde ele já marcou esse keyframe e vir só até aqui. Então, onde é essa parte aqui na cena? É essa aqui. Então, a partir daqui você pode ir frame a frame dando uma olhada lá. Tá vendo? Como ele está. Ele vai mexer ali, ó. Eu posso vir aqui em qualquer momento, tá? Fazer algum ajuste e pedir para ele calcular para mim. Quando tiver tudo certinho, né? Eu posso analisar toda essa cena. Eu não vou analisar ela agora porque vai demorar muito, tá? Você vê que ele está calculando aqui, ó. Ele está calculando tudo para você. O interessante é que você espere terminar isso aqui para você ver. Eu vou dar um pause aqui e já já eu volto com ele todo calculado. Bom, aqui não deu nem tempo de tomar dois golezinhos de café. E ele já calculou tudo para mim. E aqui é onde eu verifico se toda a seleção foi bem feita. Então, aqui você poderia fazer qualquer ajuste que você quiser, ó. Aqui, se você quisesse tirar mais um pouquinho, ajustar mais essa parte, ó. Você poderia vir aqui, vem aqui e já iria fazendo seus ajustes com o Rotobrush. Isso aqui para um caso de um trabalho bem simples. Específico, uma coisa bem, é... Bem... Um trabalho mesmo para um cliente. A título é educacional, eu não te aconselho a fazer isso aqui não. A não ser que você queira. Certo? Mas o segredo dele é esse aqui, ó. Você vir tirando as partezinhas. Eu clico no Alt aqui, ó. No Ctrl e clico na seta para um lado e para o outro. Que ele vai fazendo para mim. E aqui eu vou colocando, ó. Ctrl, arrasta a seta um pouco mais para lá. E vou pintar ele aqui. Ou mais um pouco. E posso ir fazendo. Sempre alternando entre andar os keyframes e fazer a pintura. Então, essa é uma grande vantagem do Rotobrush 2.0. E ele está fazendo a seleção muito melhor. Isso aqui já é o primeiro ajuste que eu faço da ferramenta, né? Então, normalmente a gente fazia esse ajuste aqui anteriormente. E depois ia fazer o Refining Edges. Né? Para poder ter essas Edges bem refinadas. Você vai ver lá na frente que esses cortes aqui, que estão bem encerrilhados, vão ficar bem melhor nessa versão. Tá? Bem melhores mesmo. Então aqui eu estou fazendo só para você entender o que eu estou dizendo nessa parte. Pronto, feito isso aí, você verifica tudo, ó. Ele já calculou tudo ele. Para mim, ele vai recalcular de novo aqui. Eu vou até colocar no final. Vou recalcular e já já eu volto. Beleza, ele já recalculou tudo de novo aqui. Qual a dica que eu te dou? Você ir fazendo frame a frame e ajustando. A seleção está boa, como é desse peixe aqui. Não precisa nem visualizar tudo. Você está satisfeito com a seleção. Agora você vai fazer um Freeze. O que é o Freeze? É você simplesmente aceitar esse efeito que ele fez aí de recorte da imagem. Como é que eu vejo o recorte? Eu posso vir aqui no meu Tuggle Alpha. E ele vai mostrar aí para você todo o alfazinho do peixe. Eu posso mostrar só a seleção como eu fiz. Só o alfa dele. Posso mudar seu coloquei do Alpha Boundary. E tudo mais. Quando eu tiro ele, ele já tem aqui o meu peixezinho isolado. Então esse aqui é o corte que você vai ter. Você ficou bem satisfeito aqui com esse corte. Você vê que ele já está bem bom, né? Eu venho aqui em Render, Freeze Frame. E ele vai calcular tudo para mim. Então ele vai demorar um pouquinho aqui para fazer tudo isso. E eu não vou precisar mais fazer nenhum recálculo do meu recorte. Ele já isolou o peixezinho para mim. Então mais um golezinho de café, uma aguazinha. E já já eu volto para você não ter que esperar isso aqui que não tem sentido. Pronto, já terminamos aqui. E o que é que ele está me falando aqui? Roto Brush and Refining Edical Preparations Frozen. Unfrozen to Update. Se você quiser fazer qualquer update desse aqui, você vai ter que vir e fazer um unfrozen dele aqui para poder refazer. Mas está para mim, está ok. Agora eu vou voltar na composição. E eu tenho agora o nosso peixezinho aqui, isoladinho. Está vendo? Olha só que legal. Ele está aí isolado, sozinho, sem nenhum problema. É super fácil de fazer. Então aqui, ele ficou bem isolado. A diferença do Hot Brush agora é que eu tenho esses parâmetros. Olha só. Então eu posso vir aqui e dar um zoom no meu peixinho. Deixar ele bem aqui. E olha só. Aqui eu tenho o meu Feeder. Que ele vai deixar o meu recorte mais esfumaçado. Ou não. Certo? Eu posso deixar ele aqui como zero. Ele vai ficar bem duro mesmo. Posso botar aqui, sei lá, 5%. Esse Reduce Shatter aqui. Eu vou deixar o meu Feeder em zero. E o meu Reduce Shatter eu vou deixar em 100. Ele vai tentar reduzir aqui, esses recortes. Está vendo? Ele faz o intermédio entre eles lá. Então eu poderia, sei lá, botar aqui 5%. E esse Feeder aqui botar 5%. Esse Contraste aqui, deixa eu botar o Contraste em zero. Para você ver como ele vai ficar. Ele vai deixar ele mais borradinho. Vou botar ele assim, tipo, 75%. E esse Shift Edge, ele vai invadir ou não. Eu posso botar aqui negativo. Está vendo? Ele vai comer um pouquinho do meu peixe aqui. Está vendo essa borda aqui? Deixa eu botar aqui zero. Está vendo? Legal. E eu posso usar também aqui o Motion Blur, caso tenha. E esse descontaminante de cores. Deixa eu ativar o descontaminante de cores. Ele não conseguiu tirar ali a cor. Então eu vou botar o Edgar aqui com menos 5%. Certo? Estou com menos 60%. Para ele tentar recortar ele aí direitinho. Legal. Feito isso, eu tenho o meu peixinho aí. Está cortado. Eu posso pegar a minha imagem dele aqui, ó. Pegar ele aqui. Ctrl D, para pegar exatamente o mesmo espaço. E nesse de baixo, eu vou tirar o Motor Brush. Está aí. Certo? Só que o que eu posso fazer? Eu posso botar aqui o Rue Saturation. Vim aqui em Effects. Botão Rue. Rue Saturation, né? Que não é Rue Saturation. Rue Saturation. Boto na minha imagem de baixo. Eu vou deixar ela preta e branca. Só puxar ela todinha para cá. E o meu peixinho ali, tá? Certo? Coloridinho. Olha só. Outra coisa que eu poderia fazer para destacar ele. É. Posso deixar essa imagem. Ativar o Rue Saturation no peixe. No peixe. Eu vou botar aqui em Colorize. Olha só. Vou aumentar aqui a força dele. Nessa cena aqui, eu vou deixar ela colorida. E nesse fiche, aqui com o Colorize dele ativado, em Colorize Hue, Alt, clico aqui. E vou botar aqui Time vezes 90. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar mudando de cor. Posso botar aqui para Quarter, Shift 0, para ele gerar ali uma visualização bem rápida. Olha só. Então olha só aí. Eu tenho a minha cena e o meu peixinho ali mudando de cor. Tá? Então se você gostou, escreve aqui e dá o seu joinha. Tá? Marca aí uma hashtagzinha, animação After Effects ou qualquer um que você achar melhor. Certo? E para mais tutorial, escreve aqui e diz o que você quer aprender. Tá bom? Se gostou. Estou sempre postando coisas aqui de Motion Graphics. Vou começar com conteúdo também para edição de vídeo. E claro também, para a parte de 3D. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.